Salve Guerreira Guerreira, branca aqui para trazer lances do possível novo reforço do Fluminense para 2023, que segue monitorando o mercado em busca de jogadores para suprir as carências do elenco. Então, primeiras skills, depois das informações, confere aí. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdo variado do Fusão. Like se gostou. Deslike se não gostou. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Manjeiro, saudações. E aí, você é sinto. É... Obrigado.